olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal o marido tá fazendo a colheita dos quiabos aqui eu vou compartilhar com vocês aí pra vocês verem como que tá bonito gente os pés de quiabos começou a produzir e agora quando começa a produzir de três em três dias tem que tá apanhando pra vocês verem, senão rapidinho endurece né aí o marido tá aqui fazendo a colheita vou mostrar pra vocês verem aqui ó gente tanto que já pegou aí a gente a primeira apanha eu vou mostrar pra vocês o resto ó gente vocês verem como que tá a alface é um bicho ficou ela aí ó eu acho que deve ser essa sabiá pra vocês verem como é que ela tá ficando bonita muito bonita e ó pra vocês verem o couve ó tudo com cada folhona mas as folhas de baixo gente tá cheio de lagarta não tem jeito né nessas épocas da lagarta mesmo ó da tipo isso aqui ó não sei aí aqui isso que já vira lagarta mas as folhas de cima também tá tudo boa massinha e ó vocês verem como que que a fava foi latando aí ó gente latando aí na tela toda ó subiu o pé de graviola tá lá em cima ó tem bastante fava aí mas hoje não vai colher não olha que nós colher aí nós compartilha com vocês pra vocês verem como que os quiabos tá bonito eu vou mostrar pra vocês aí o tanto que o homem coriu e ó gente vocês verem já dá um molhão já né já tá bom demais eu vou mostrar pra vocês aí o pé de vagem gente ó esse pé de vagem é daquela cabeça da horta ainda você já deve tá enjoado tanto olhar eu mostrar pra vocês ela mas tá produzindo ainda até hoje ó e bastante vagem tá aparecendo umas abelhinhas aí mas elas não comem tudo não ainda deixa bastante ó esse outro pé aqui que nasceu aí também no pé da tela aí ó já tá produzindo e essa aqui tá bem grande ó e vai latando ali pra fora mostrar pra vocês o outro pé ali que nasceu também na beira da tela e ó gente é não foi plantado aí não foi que nasceu mesmo vai nascendo e a gente deixa aí vai puxando guia inclusive esse aqui nem nasceu nem foi no pé da tela mesmo ó nasceu lá longe ó aí eu fui puxando ele pra tela ó e ó pra vocês verem como que que tá produzindo ó esse aqui as abelhas não apareceu aqui ainda não ó mas tá umas vagas muito boas gente verdinhas e ó pra vocês verem como que o pé de café produziu gente ó já tá começando a madurar ó não sei se isso é a época esse é o sol que já tá muito quente essa gaia que deu tanto ó que foi preciso escorar ó ele tava caindo ó e todos os pés tá carregado ó bastante café esse ano a gente vai correr bastante beleza né ó pra vocês verem como que vocês verem como que carregou ó bastante café esse aqui também já tá madurando ó e ó pra vocês verem esse pé de café aqui gente ó esse que carregou mesmo ó e os cachorrinhos tá só que choram porque tá apartando eles da mãe e eles tá meio nervoso ali e nós vamos correr cortar uns carros de banana aqui e vamos mostrar pra vocês aí aí ó pessoal a corrida que nós fizemos hoje pra vocês verem que coisa boa né cortamos dois carros de banana um é banana prata e outro é banana maçã e os quiabas aí ó bom demais e aqui tem uma tigela de acerola tá mas precisa dizer que maravilha pessoal não é bom a gente morar na roça morar numa tem uma chaca para produzir igual a gente mostra para vocês aí a gente tem uma chacrinha aqui a gente produz muita coisa aqui é só coisa coisa é natural é coisa sem sem química tem uma uma acerola dessa aqui ó é sem química as banana também os quiabas então é muito maravilha a gente morar numa a gente tem uma um pedacinho de terra uma chaca que não é tão grande mas reproduzir essas coisas que a gente mostra pra vocês e ó aqui ó essa acerola aqui pessoal quem não conhece essa acerola aqui é doce é docinha é acerola de criança chupar ela é tão doce que eu ponho ela aqui eu distribui para as crianças eu muitas vezes eu ponho que as crianças que já vem aqui em casa pega para levar para casa deles vou mostrar para vocês o pé ali e quando não está aqui sobra e eu ponho e distribui na rua para os meninos leva para as casas olha para vocês verem que maravilha não tem azedo nenhum docinha vou lá mostrar para vocês o pé acabei de apanhar agora pessoal e olha para vocês verem gente tanto que caiu aí ó mas dói desperdiçar e nem tão grande é o pé ó e elas dá bem pequenininho ó não dá acerola grande não mas é muito docinho ó docinha mesmo mas até dói deixar desperdiçar ó e o pé não é grande não é pequeno ó mas dá muitas acerolas então acerola carabitela de acerola aqui essa agora já é outra remessa e já tá dando então ela deu menor mas é muito boa então era isso gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos seus familiares e até o próximo vídeo se deus nos permitir tchau do 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 Obrigado.